Música Calma gente, foi só uma brincadeirinha, eu sei falar coreano porque minha mãe é coreana, meu pai é brasileiro, eu sou nascida aqui no Brasil e o que eu acabei de falar é que meu nome é Catarina Shoy Nunes, eu tenho 25 anos e eu sou estudante. Eu estou aqui representando a maravilhosa Ilha Bela no concurso Miss Moon do Brasil 2015. Música Morei dois anos na Coreia trabalhando como apresentadora de TV e por lá viajei por toda a Ásia, conheci diversas culturas, diversos ritmos, diversas cores, mas posso confessar uma coisa? Não existe nada como o meu Brasil, onde eu posso estar em contato com a natureza, com a minha família, com os meus amigos e onde eu posso me dedicar 100% ao meu projeto social, que eu acredito e amo de todo o meu coração. Música Música Para mim é muito gratificante estar participando desse concurso que busca uma mulher com conteúdo talentosa e solidária. Espero poder contar com o apoio de todos vocês no concurso Miss Moon do Brasil, que esse ano completa 10 anos de história. I really hope I can count with all your support and love in this journey to Miss World Brazil. Música 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 Música